Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues. E você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Esse canal tem o objetivo de levar até você mensagens que toquem o seu coração, mensagens que toquem a sua alma, mensagens que falará contigo. Aqui tem reflexões, testemunhos, pregações, louvores, palavras maravilhosas. Então tem aqui a série dos resumos dos livros bíblicos de Gênesis ao Apocalipse. Todos eles, todos os livros. E hoje nós vamos estar trazendo uma reflexão para você. Você é importante. Você está vendo essa nota de 10 reais? Essa nota de 10 reais é uma nota de 10 reais. Uma nota de 10 reais. O número 10 no Brasil é equivalente a nota 10. Casal, nota 10. Criança, nota 10. Filho, nota 10. Esposa, nota 10. Marido, nota 10. Aí é de certo. Quando uma pessoa é bom em algo, nós falamos. É nota 10. Na escola, bom em matemática. 10 em matemática. 10 em ciência. 10 em português. Moral. O número 10 é um número muito importante. Inclusive, eu tenho até uma mensagem gravada, pregada, sobre o top 10. Você é top 10. Nós temos 10 dedos nas mãos. Nós temos 10 dedos nos pés. Os nossos 10 dedos nos pés indicam para nós, apontam para frente, caminhando. Siga em frente. Quando nós estamos parados, ele está dizendo, é hora de levantar. Quando estamos andando, ele está dizendo, é hora de marchar. Quando nós deitamos, eles apontam para cima, os 10 dedos dos nossos pés, dizendo, Deus está nos guardando. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, os 10 dedos dos nossos pés, apontam para baixo, dizendo, nós somos pó da terra. Somos pó. Precisamos sermos humildes e lembrar que somos pó da terra. Essa nota de 10 reais, essa nota aqui de 10 reais, essa nota, muitas vezes, ela pode representar a sua vida. E como eu estou fazendo em reflexão, representando aí a sua vida. Às vezes, você está aqui, às vezes o inimigo pega e amassa você. Sendo que você não tem saída. Essa nota, ela está prensada debaixo das minhas mãos. Digamos que as minhas mãos estão representando, aqui é você, e o inimigo te amassando. E às vezes você não tem saída, você não sabe o que fazer e de que maneira você sobressair a esta situação que tanto te atormenta. Essa nota, ela está amassada. Eu jogo ela no chão aqui, piso em cima, sapateu, pulo em cima dela. Só que mesmo ela jogada no chão, amassada, pisada, desse jeito aqui. Essa nota, tem parte dela que está rasgada, parte dela está rasurada. Essa nota, ela foi jogada, ela foi amassada. Essa nota, ela foi pisada. Essa nota, ela foi machucada. Ela foi jogada no chão. Representa você. Às vezes a traição, a decepção, a angústia, as palavras, as críticas, te jogou lá embaixo. Hoje você está depressiva, angustiado, triste, angustiada, querendo desanimar de tudo, abandonar tudo. Só que uma mão poderosa de Deus nos pega lá embaixo. Todo amassado, rasurado, todo arrebentado. Quando ninguém mais dá valor em você, familiares, parentes, amigos, o seu currículo na sociedade está abaixo. Que você está no fundo do poço, mas há uma luz que te pega, te levanta lá de baixo. E aqui, essa nota está amassada, rasurada. Essa nota está ferida. Você está ferida, está ferido, está machucado. Quer desanimar, desistir da faculdade, desistir do casamento, desistir do seu noivado, desistir de congregar, desistir de pastorear, desistir de louvar, cantar, desistir dos cargos, desistir da família, desistir de tudo. Só que essa nota de 10 reais, mesmo rasurada, machucada, ferida, amassada, jogada no chão, ela não deixa de ser 10 reais. Ela vale 10 reais. Ela não perde o seu valor. Não impede ela de entrar dentro do cinema, de um shopping, de um avião. Não impede ela de viajar para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, de ir para as praias, de ir para os melhores lugares, os shoppings, os melhores lugares, os restaurantes. Não. Ninguém tira dela o valor. Ela está machucada. Ela está rasurada. Ela está ferida. Ela foi jogada no chão. Ela foi amassada. Ela foi pisada. Mas ela ainda vale 10 reais. Você foi amassado, rasurado, pisado, criticado, zombado. Só não te chamou de santo. Jogou tudo em você. Mas você não perde o seu valor. A tua essência está em Deus. E Deus está dizendo, eu te conheço. Eu sei como você é. Foi eu que te gerei. Você é obra das minhas mãos. Eu te amo. Ergue a tua cabeça. Se levante. Porque Deus é contigo. Quem te vê chorando hoje, te verá sorrindo amanhã. Porque Deus não te larga. Não te abandona. Deus não desiste de você. Por que você está aí? Levante dessa cama. Levante aí desse lugar. Vai à luta. Vai à peleja. Vai à batalha. Deus é contigo. Lembra dessa nota de 10 reais. Machucada, ferida, amassada, mas ela não perdeu o seu valor. Que Deus lhe abençoe. Eu sou seu amigo, Pastor Ivo Rodrigues. Compartilhe esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Eu sou seu amigo, Pastor Ivo Rodrigues. Obrigado.